Ora boas pessoal, aqui mais um videozinho e hoje trago-vos Troll Face Quest Video Game. É isso pessoal, eu agora ao fim de semana estou a pensar de trazer-vos estes videozinhos assim, de jogos de Android. Mas gostava-vos de pedir um favor, vocês deixassem nos comentários, se quiserem, claro, os jogos que vocês jogam, ou os jogos que querem que eu traga. Estou a pensar de trazer agora os Troll Face, tenho aqui uns quantos Troll Face. Hoje, sábado e amanhã vai sair este Troll Face, eu acho que isto tem 30 episódios, vamos lá ver aqui, vamos ver os níveis que isto tem. Ora, tem, tem, tem 32, então se tem 32 eu vou-vos trazer 16 hoje e 16 amanhã. Ora, e a gente vamos começar por um pessoal, vamos lá, vamos lá ver o que é que isto tem aqui de especial. Ah, eu acho que isto não era bem assim, mas, é? Ah, é sério? Isto é bem da Troll pessoal, muito Troll mesmo. Ora, o que é isto aqui? Isto era assim? Não sei, não sei. É preciso, é sério? Isto é um jogo de Troll, isto tem que dar aqui uma casinha assim um bocado estranha. Ah, pronto, estevemos aqui. Sério? É isto? Sério? Pois está a ser fácil pessoal, está a ser fácil. Mas pronto, tem que estar preparado, isto é um jogo de Troll, tem que estar atento a tudo. Sim. É isto? Não, não é isto. Ah, tem que... Ah, já subi, o que é aquilo? Ah, isto tem que haver aqui um truque ou o que é? Tenho uma aranha e tenho dois pokémons, é isso, acho eu. Ah. E agora, como é que eu faço isto pessoal? Se... Hum... Isto tem que haver aqui uma coisinha qualquer escondida. Oi, tu para que eu recebi coisas? Estão, não é para que eu desbrulhe. Como é que isto é pessoal? Como é que eu fiz isto à bocado? Não esqueci como é que o boneco veio à bocado, mas... Não é isto que quer. Isto não está fácil pessoal. Olhem, pera aí. Não é assim, não. Esse é que não é. Não, tipo, eu acho que tem que abanar o boneco, não é que ele apanha aquilo, mas não cai na sanita, não é? Acho que seja isso. Tem que haver aqui uma coisinha qualquer. Vamos pedir uma dica. A sério? Ah, então foi estúpido pessoal, foi estúpido. Tem que fazer assim, tem que fazer assim. Hã? Ah, tem que puxar a tampa. Ah, pronto. Tá bem. Mas tem que ir com alguma coisa aqui escondida. Não, não. Ah, pera aí, não estou a perceber. Eu faço assim. Ah, 249. Não, não, não. Não, não. Tem que ter qualquer coisa aqui escondida, que eu sei. Já sei como é que isto funciona. Não, 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 não. Será que é esta? Não, não, não. O que é que isto tem aqui? Isto. De certeza que tem aqui qualquer coisa escondida pessoal. Hum, vamos lá pensar pessoal. Se eu junto isto tudo vai dar aqui mais um. O que é isso? O que é que istoimporte? Não dá���ản se deve? Certo. Me parece peraí. Sério? Sério? Sério, até vou pedir aqui um bocadinho mais só. Aqui está um... Supostamente um Pokémon, não é? Um Pokémon... O que era? Espera aí um bocadinho... Ah, acho que já percebi... Espera aí, não sei se isso vai fazer sentido... Algumas... Ah, isso... Não, continua sem fazer sentido nenhum... Já é um avanço... É um avanço... Tipo... E... Supostamente isto era para fazer aqui alguma coisa, não? Mas o monequinho nem anda... Eu sei que tem alguma coisa a ver com este... Ah, é isso... Já está... Já posso esperar... Então, vou não assopos o bo... Ai, o carasso... Só para o bo... Tão é que eu clicava para a prova... E... Eu vou lá... Não sou... Ah, já está... É isso que já está... É isso que já está a prova... Tchau... Está bem... Não está bem... Não está bem... Não está bem... Isto é para aqui, não é? E está aqui... Está aqui... Isto é para a prova... Não está bem... O que? Não está bem... Não está bem... Não está bem... É... Não está bem... Não está bem... Sério? Sério? É? O que é isso? 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 E uma aranha? Para aqui? Ah, não. Não. Sério, outra vez? O que é? Não, isto que eu quero. Será que não dá para nem clicar mais nada? Não dá para nem clicar mais nada. Não dá para que eu possa. O que é isso? O que é que isto é para fazer? Não estou a subiar. Eu não estou compreendendo. O que é que é para mim fazer? Não querem? Ahhhhh Espera aí, não há para... Não, não quero nem clicar. Sério? Outra vez eu fui clicar naquilo, OUTRA VEZ! O que é que eu faço isto? Eu não percebi mesmo, pessoal. Acha que clique em tudo? Vou ter que clicar nesta outra vez, acho que não é isto. Acho que o custo tem que passar sem que... Acho que o passarinho tem que passar sem que eu o assuste. Acho que é, acho que é. Espera, espera, espera. Quero testar um pouco. Se eu fizer... Não, também não é. Vamos pedir uma dica. Vou ter que clicar nesta. E agora vamos pedir uma dica, pessoal. Vamos lá, aqui mais uma dica. Opa, eu acho que não vou conseguir fazer isto. Ah, não vou conseguir, pessoal. Por causa de não estar no tablet. Não vou conseguir. Ah, ok, ok. Ah, consegui, consegui, pessoal. Consegui. Consegui. Deu, afinal, deu. Mesmo não estando no tablet, dá para fazer isto, pessoal. Vocês veem, eu estou jogando no PC. Não sei. E... E agora? Está fixo, pessoal. Está fixo. Então. Oi. Oi. Eu quero fazer para o próximo nível. Já está. Já está. Agora temos aqui um assassino de querer. 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 What the fuck? O que é que foi? O que é que foi? Ah. Ratinho. Tu vais esquecer disto. Fallout. Ahhhhhhh. Estou... Não, 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 não correu muito bem. Dois. Eu não estou a perceber isto, mano. Estou a ser retinho que se calhar percebi. Aqueles hós que eu falo alto. oi oi peraí a ver se não dá para boar estas aqui como é que é fácil isto pessoal isto tem aqui qualquer coisa que não está encaixado eu tenho que clicar em algum sítio assim meio esquisito pessoal pensar aqui mais um bocadinho oi a sério que eu tenho que abrir a porta e agora o que eu tenho que fazer oi eles agora vêm e eu vou esperar oi 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 banana oi 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 é só clicar oi 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 o oi 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 o oi O que é isto? Sério? Eu estou zingindo. Opa! O que é isto? Como é que é isto? Será que isto tem tipo uma ordem? Acho que não. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Isto até tem uma ordem. Será? Não, eu acho que está com alguma coisa escondida pessoal. Vou pedir a última dica pessoal. Sério? Sério? Sério que eu fui pedir uma dica para aquilo? Eu não acredito. Não acredito. Opa! Não. O que é isto? Não, 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 não. Será que o desafio me vai sair? Não, não, não. Não, 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 não. O que é isto? 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 Não, não, não. Está aqui qualquer coisa. Um. Um. Não, 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 pera, 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 sim. Eu meto plantinha, correto, eu meto isto. Hum, eu acho que tem que tapar planta. Ai 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 É o ultimo pessoal, é o ultimo Não está mais dificil que os outros Não pode ligar no terreno Ai Toma, não toma Prega lá isso Olha o meu brinco É que agora não tenho minhas medicas nem nada Ah, querendo clicar no caso Não quer nem Querendo fazer bosta De bosta minha De zero de bosta Tistura de bosta De bosta minha Já nunca mais tisto Ai como? Não Não Está aqui alguma coisinha De certeza Só pode O sol O sol Falta ouvir o sol Dá um jeito Ah, não é isto também? Não Se eu for comprar Se eu for comprar Se eu for comprar Já cliquem no todo Isto é Aqui também Três Pes-me a clicar à parva nas coisas todas Olhem só O nosso objetivo é ganhar dinheiro Então Que tal Encontramos Petróleo É uma boa Estou estúpido Estou estúpido Estou estúpido Mas bom pessoal Chegamos ao fim de mais um videozinho Já sabem Amanhã vai ser os próximos 16 episódios Ai Eu estou parvo pessoal Isto é verdade estúpido Mas bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam Likezinho Comentário Adicionais preferidos E claro se gostaria muito Cumprindo o próximo vídeo pessoal É tudo E fui